Voltar ao mercado de trabalho ou até mesmo conseguir o primeiro emprego pode ser uma tarefa complicada. Por isso, em Santa Catarina existe um sistema que ajuda quem precisa de uma vaga. São mais de 130 unidades espalhadas pelo Estado. No Sistema Nacional de Emprego, o trabalhador tem acesso às vagas disponíveis no Estado. Pode dar entrada ao seguro-desemprego e tirar a Carteira Nacional de Artesanato. Para se cadastrar no sistema é fácil e basta apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho. O acompanhamento das vagas pode ser feito via aplicativo do governo federal, o Cine Fácil, pelo portal Brasil Emprega ou presencialmente em uma das unidades. O Cine tem sido a porta de entrada para muitos catarinenses que desejam estar inseridos no mercado de trabalho. Hoje, cerca de 7.600 vagas estão cadastradas no sistema. Duzentas delas são destinadas para pessoas com deficiência. Os empregos distribuídos em 69 municípios do Estado são para diferentes funções e níveis e exigem desde o ensino médio até o ensino superior. Cada cidadão pode sair de um atendimento presencial com até três cartas de encaminhamento. Ele pode escolher vaga A, B e C, digamos, e dali aquela carta de encaminhamento ele leva na empresa. Lembrando sempre que a gente faz apenas essa intermediação de mão de obra. O processo de contratação, de recrutamento é da porta para fora, como a gente diz, do Cine. É com a empresa e aí vai também de todo o desenvolvimento da pessoa que está à procura da vaga e da qualificação ou não. Então, fica a critério da empresa a contratação, não do Cine. Seu Sérgio comemora a contratação. Esteve hoje no Cine para a entrevista de emprego e já inicia no trabalho novo no sábado. Eu estava há seis meses fora do mercado de trabalho, estava no seguro-desemprego e hoje vim aqui conseguir o emprego. A primeira entrevista e já sai empregado. Sim, é a primeira vez que eu vim aqui, que eu estou falando com o chefe da empresa e ele me contratou agora. Pedro foi quem ofertou a vaga. Ele garante que para a empresa com sede em São Paulo, poder utilizar as instalações do Cine para as entrevistas, além de ter acesso a uma lista de pessoas que podem ser recrutadas, facilita o processo. Publiquei bastante vaga no Facebook, nas redes sociais, mas parece que aqui no Cine é onde vem...